É tempo de despedida. As chuvas de março vão levando o verão, como diz a música de Tom Jobim. Já tem alguns dias que nós estamos com o tempo mais estável, com o predomínio do sol, apesar que nós podemos ter sim pancadinhas de chuvas isoladas. Abril ainda chove, às vezes até maio, mas daqui até lá as nuvens vão desaparecendo. Céu e sol passam a formar a dupla mais bonita do ano. O cenário ainda verde, o calor diminui, ainda não tem poeira nem fumaça. As folhas caem com preguiça. Os dias vão começando a diminuir, vai começar a fazer alguns dias um pouco mais frios, as chuvas vão se espaçar, então essas plantas começam a reagir a essas mudanças. E aí, ao longo desse período, a gente vai ver algumas mudanças aí, né? Queda de folhas, algumas vão florescer, então é um processo gradativo, então a gente tem que ficar atento. O cerrado é uma espécie de caçulinha dos ecossistemas brasileiros. Tem só 10 milhões de anos. Mata Atlântica e Amazônia são dois velhotes, tem mais de 60 milhões de anos. Mas mesmo tão novinho, o cerrado aprendeu a cuidar de si. Agora, por exemplo, no outono, as árvores se preparam para enfrentar um inverno rigoroso. Não gelado, claro, mas de uma seca brava e sempre. As plantas que têm pouca possibilidade de ter estoque de água no seu interior, em geral, ou elas morrem no período da seca, e aí, quer dizer, elas antes de morrerem, produzem flores, sementes, frutos e sementes, e as sementes ficam ali, esperando a próxima chuva. Ou elas vão perder parte de suas folhas ou totalmente de suas folhas. Por quê? A folha é o principal órgão que perde água para o ambiente. Então, durante a seca, essas plantas que não têm muitas estratégias de economia, perdem suas folhas. No cerrado, a gente tem uma coisa muito interessante. Muitas plantas têm raízes muito profundas. E essas raízes profundas garantem o estoque de água para elas. Então, vocês podem observar, perto de rio, lagoas, as plantas, em geral, permanecem verdes, porque elas têm acesso à água. Onde não tem, aí elas, em geral, perdem mais folhas e cessam o seu crescimento. Até que a vegetação fique ressecada, tristemente cinza, ainda temos um bom tempo para aproveitar a estação mais bonita e confortável do ano. Livre do calor insuportável, sem o transtorno das tempestades. Outono é tempo de brisa, céu azul, ar puro, sol. Tempo de família no parque. Com tantas combinações do clima, tantos lugares pelo mundo, é um privilégio estar neste momento justo aqui e agora.